Ora então, mais um vídeo. Este sobre um kit de primeiros socorros da marca Militech, que eu comprei hoje, foi relativamente barato, custou a volta de 12 euros esta embalagem, ainda não abri, não sei o que está cá dentro, não faço a mínima ideia. Esperei até poder gravar o vídeo para o abrir e partilhar-o convosco. Suponho que não seja nada de extraordinário, mas também o objetivo é fazer parte do BOB das miúdas. Portanto, é mais um kit de primeiros socorros para dói-dóis do que exatamente um kit de trauma. Esse estará no meu BOB. Para elas é mais comprensas, desinfetantes e pensos rápidos, não passará muito disso. Seja como for, achei que tinha um bom tamanho, o ideal para o BOB delas, que será bastante mais pequeno que o meu. E portanto, vamos agora ver o que é que ele tem lá dentro, analisar a embalagem, fazer uma análise deste produto. A primeira vista, o material da embalagem não é extraordinário, é bastante fino. Tenho sérias dúvidas que seja impremiável, ainda é de testar, mas pelo que conheço, não é. E portanto, vamos abrir e ver o que tem lá dentro. O fecho desliza bem. As costuras... Dar-se desculpa por isso, sabem como é que é. Está lá móvel, deu-te-sí. Continuando, como estava a dizer, as costuras são, são costuras simples, não são duplas, não são triplas, enfim. Em termos de qualidade, a embalagem não é fantástica. Quanto ao conteúdo. Uma agregadura simples. Um mini rolo de adesivo, estreitinho. Uma ligadura triangular. Serve para fazer exatamente isto. Põe os braços, enfim, ligaduras triangulares têm vários outros. Tem várias formas de ser aplicadas. Está ensinado em alguns cursos de primeiros discorros. O último. Desinfetante. Comprensas desinfetantes. Anticéticas. E de álcool. Uma tesoura. Desarrasquem. Isto é uma surpresa. Isto, na realidade, é uma máscara para fazer a respiração boca a boca. É uma surpresa, sem dúvida. Porque podemos querer ajudar os outros, mas primeiro estamos nós. Se nós não estivermos bem, não podemos ajudar os outros. Primeiro está a nossa segurança. E, portanto, o recomendado, quando não conhecemos a pessoa em questão, numa situação de paragem cardiorrespiratória, numa situação de paragem respiratória, não conhecemos a outra pessoa. E o recomendado é que não se faça a respiração boca a boca. Numa situação de paragem cardiorrespiratória, se façam só as compressões cardíacas. Outra situação é a pessoa ter lesões na boca, ter sangue na boca. Primeiro, a nossa segurança. Portanto, é uma surpresa dentro de um kit testes haver uma proteção para respiração boca a boca. Altinetes de arma, altinetes de segurança. Normalmente são para usar com a ligadura triangular, para ajudar a segurar. Umas mini compressas, 5x5. Pensos rápidos. E uma compressa grande, 10x10. E pronto. a este o conteúdo do kit de socorros da Miltec. Ou deste kit de socorros da Miltec. Eles têm outros. Não é fantástico, geralmente. É um kit para ferimentos ligeiros, para situações pouco graves. Claro que podemos melhorá-lo. Agora você tem bastante espaço, assim mesmo depois de ter os conteúdos todos lá dentro. Ainda sobra bastante espaço. Portanto, podemos acrescentar algumas coisas que nos pareçam úteis. Mas ainda assim, para o pop das miúdas não é suposto ter um kit de trauma e é suposto ter exatamente só um kit de socorros para ferimentos ligeiros. Isto não está mal. É realmente pena que o estojo não seja melhor. Ou seja, não é persistente. Mas pronto. para o que é e pelo preço que foi, não me parece que seja mal. Foi a minha análise deste kit de primeiros socorros da Miltec. Espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham o vosso like, subscrevam o canal e fiquem à espera do próximo vídeo. Muito obrigado e até à próxima.